Música Outra vez de mais, produtores estão investindo em recuperação de áreas de reserva legal e proteção de nascentes com o apoio da assistência técnica oferecida pelo Senar. Um deles é o José Brilhante, que já recebe as vantagens desse tipo de processo. Música Nós partimos para um outro tipo de experimento, que vem, e já alguns lugares já fizeram, e aqui está levando em consideração isso, que é o uso de rebanho, de pastejo, em áreas de recuperação, em áreas de reserva legal. Não de áreas de preservação permanente, mas de reserva legal. E já começou a demonstrar que ajuda na área de recuperação ambiental. Então, nós tivemos nossa ministra falando há um tempo atrás a respeito do boi bombeiro. Então, esse assunto, eu acho que vai aumentar a demanda sobre isso, e a gente já começou a ver que realmente ajuda bastante. Ele ajuda no controle aqui das pastagens, tanto nativas como as que os braquiários que foram implantados nessas áreas, faz esse controle e ajuda as árvores a crescer e a sair melhor. Música Oferecimento CNA na COP26. Alimentar é construir o futuro.